Boa tarde a todos, nós tínhamos convidado vocês para conversarmos a respeito das informações que saíram com relação a risco de atendimento, risco de atendimento do país, que alguns especialistas citaram em torno de 20%. Só antes, para não ter nenhuma dúvida, nós tivemos uma ocorrência que o INS está analisando agora às 14h03, e essa ocorrência o INS já está soltando na imprensa a primeira avaliação preliminar, inclusive do informe preliminar que ele sempre solta em perturbações desse nível, a abertura de um circuito que nós não temos ainda informação direito, mas é um circuito da norte-sul, ou norte-sudeste, e que com isso acabou ocorrendo a atuação do primeiro estágio do Herak, do alívio de carga, o automático, em torno de 4.500 megawatts. Mas essas informações tudo vocês conseguem com o próprio INS que está fazendo. E como vocês sempre sabem, quando tem uma ocorrência, nesse caso aí, você está falando de alguma coisa de 8% da carga do sistema sul-sudeste, então vai ter as reuniões normais que se faz, do CMSE e tal. Mas o objetivo principal nosso aqui, na verdade, era nós podermos, eu e o Tomás Kim, conversar e esclarecer alguns aspectos com relação ao entendimento. E esse é importante, você ter o primeiro fato, é que nós tivemos um atraso do período de chuva, uma interrupção, novembro e dezembro foram praticamente normais e depois do Natal, houve uma... num sistema como o nosso, quando ocorre isso, naturalmente os modelos começam a despachar térmica à medida da necessidade. É assim que é planejado e opera esse sistema. Então, dentro disso, agora, como janeiro não choveu, você despachou mais térmica. Bom, esse é um primeiro comentário que eu gostaria de fazer. O que é que significa tudo isso? Significa que o sistema, com características hidrotérmicas e operando dentro de um equilíbrio estrutural, ele atua normalmente e quando tem menos vazão ele despacha mais térmica. Com isso nós pudemos dizer, é um aspecto bem claro, que esse aspecto conjuntural agravado, ele é um processo que um sistema como o nosso, ele é planejado a operar com situações dessas causas de estresse hídrico, como está ocorrendo agora. Então, na verdade, hoje nós não estamos vivendo nem a pior seca do histórico e, por outro lado, você tem esses mecanismos que aguentam isso ou outras situações, de forma que nós pudemos dar a tranquilidade de estarmos trabalhando dentro daquilo que se espera desse sistema, da forma como ele foi planejado. Então, está dentro desses critérios. Não sei se o Tomás, quem quer colocar mais alguma coisa inicial? É, só acrescentar aí o que o Marcio já falou, né? Quer dizer, nós, em termos de afluência hidrológica, o que é afluência hidrológica? Quer dizer, a água que entra nos reservatórios, o que importa, o setor elétrico é aquela água que chega nos reservatórios. Às vezes chove muito em alguns lugares do Brasil, mas aquele lugar, se não tem reservatório, aquilo não conta para o setor elétrico. Então, em termos de afluência dos reservatórios, nós realmente tivemos um janeiro que foi um janeiro atípico, né? Foi um janeiro onde as afluências foram muito abaixo da média de longo prazo, né? Para você ter uma ideia, é o pior janeiro em termos de afluência desde 1954. Então, foi um janeiro com a baixa afluência. Agora, apesar da gente ter essa baixa afluência, nós temos uma situação de um equilíbrio estrutural entre oferta e demanda. Ou seja, a gente tem uma quantidade de usinas instaladas no país bastante grande e uma diversificação dessas usinas entre hidrelétricas, termoelétricas e outras fontes que permitem que a gente mesmo tendo tido um janeiro em termos de afluência ruim. Nós não tenhamos nenhum problema em termos de abastecimento de energia elétrica. Realmente, no passado, se a gente voltar alguns anos atrás, pegássemos dez anos atrás, talvez o Brasil não suportasse passar por um janeiro como esse que estamos passando agora. Felizmente, nós tivemos um aumento de capacidade e, apesar de ter um janeiro ruim, a gente está tão tranquilo. Então, eu acho que isso é importante dizer e estamos tranquilos por conta do que? Justamente que, além das hidrelétricas, nós temos termoelétricas que estão sendo acionados e que estão dando conta das necessidades. E eu queria só comentar que essas termoelétricas fazem parte do nosso sistema. Não é nada normal operar essas termoelétricas. É esperado que essas termoelétricas operem durante certos períodos do ano. Então, se nós pegarmos o resto do mundo, as termoelétricas, elas são responsáveis por 80% da geração de energia elétrica do resto do mundo, em geral, dos outros países. No Brasil, as termoelétricas são responsáveis por 20%. Mas esse 20% é normal. Então, não é nenhum fato extraordinário elas serem acionadas. Elas estão aí justamente para, quando tem uma fluência ruim, você poder acioná-las. Seria grave se tivesse uma fluência ruim e nós não tivéssemos esse parque para poder operar essas termos para serem operadas. Então, essa chamada aqui foi uma chamada um pouco para trazer a tranquilidade. A gente está querendo dizer que, realmente, nós temos uma situação de fluência ruim, temos uma situação que, por causa do calor, o consumo está alto, mas, felizmente, graças e investimentos que foram feitos, não há riscos em termos de abastecimento de energia elétrica. Talvez, até um ponto interessante que o Tomás Quinto ocorre, é só lembrar, a geração no mundo, mais de 70% de toda a geração do mundo é termoelétrica. Aqui no Brasil, quando nós estamos numa condição de menor hidrologia, nós vamos atingir 20, 20 e poucos por cento do nosso mercado atendido com termoelétrica. É uma característica da nossa matriz. Um comentário, quer dizer, eu acho que acionar termoelétrica no resto do mundo não é notícia de jornal. A gente tem que continuar aqui no Brasil, tem que se acostumar também que acionar termoelétrica é uma questão que faz parte do corriqueiro do sistema elétrico e que são plantas que fazem parte do sistema. Eu acho que, em dito isso, acho que... O senhor disse que ia comentar essa questão dos 20% e isso também... O senhor disse que, no início, que ia comentar essa questão dos 20%. Não, isso, na verdade, tudo aquilo que nós falamos agora não deixa de ser um comentário em torno do aspecto do risco, que quando você vai para essa análise e colocar um risco dessa ordem, você tem que lembrar o seguinte. Em 2008, nós tivemos vários especialistas que falaram que o risco era exatamente 20%. E nós, na época, nós garantimos que nós tínhamos um equilíbrio estrutural e que o sistema estava trabalhando dentro do que foi planejado. O ano passado, se vocês lembrarem bem, nós tivemos vários especialistas também, falando que o risco era de 20%. E nós dissemos que o sistema interligado, o brasileiro, ele está com um equilíbrio estrutural. E, mais uma vez, agora em 2014, com a ocorrência dessas afluências da ordem de 55% da média do nosso histórico, nós dissemos também que estamos trabalhando com risco, com equilíbrio estrutural e com risco dentro daquelas condições de que esse sistema foi planejado. É isso que... Isso não existe, então? Não, o que eu estou dizendo é que o sistema está equilibrado... Se eu pegasse, por exemplo, em outras épocas do Brasil, eu já tive problema no Brasil quando eu tinha desequilíbrio estrutural. O que é que significa isso? Eu não tenho a quantidade de usinas suficiente ou não tenho a quantidade de transmissão suficiente. aí, quando ocorre uma condição conjuntural, que é essa que nós temos agora, de baixas afluências, que é um fenômeno que ocorre ao longo do tempo, das séries históricas, se você pegar nos últimos 50, 60, desde 1930, nós temos a série histórica, você tem vários anos que tem um comportamento de hidrologia pior. Então, dentro desse aspecto é que nós estamos dizendo que quando você tem um equilíbrio estrutural, pode ocorrer uma situação conjuntural que você está trabalhando dentro daquele risco, você planejou esse seu sistema. Agora, em outras épocas, quando o Brasil tinha um desequilíbrio estrutural e ocorreu um problema conjuntural de baixas afluências, é que levou a situações mais críticas de racionamento mesmo. O que nós estamos dizendo aqui hoje é que nós estamos numa situação de equilíbrio estrutural. Obrigado. Secretário. Pela ordem dos inscritos. Boa tarde, Daniel Wilson, jornal Malua. Primeiro, concordar absolutamente com o doutor Maurício Maskin, que simplesmente dizer que o acionamento das termoelétricas não é notícia de jornal. O acionamento das termoelétricas pode ocorrer num aumento de tarifa de 10, 15, 20%. Justamente para evitar isso, cogita-se de o Tesouro assumir o mesmo custo como no ano passado. Eu queria ter uma ideia dos senhores como é que está a negociação com o Tesouro efetivamente, talvez com o governo civil, para que haja a função desse risco, tal qual no ano passado. A segunda questão é referente ao livro dos reservatórios. Com relação à primeira parte da tua pergunta, eu acho que o ministro foi muito claro e muito feliz nas declarações que ele fez ontem. Então, quanto a isso, eu não tenho o que falar, acrescentar ao que ele já disse. Com relação, é muito importante lembrar, quando você tem um sistema ou de água ou de energia elétrica que não tem um equilíbrio estrutural, você pode trabalhar com riscos grandes de você ter que vir a trabalhar com racionalização do consumo e provavelmente tem cidades, quando não tem a capacidade suficiente de resposta a situações conjunturais, você pode, por problemas estruturais, você pode ocorrer isso. Não é o caso, é o que nós estamos dizendo, do setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro foi planejado para trabalhar com equilíbrio entre oferta e demanda da forma como está trabalhando e dentro daqueles riscos que são utilizados no nosso planejamento e é o que é aceito no Conselho Nacional de Política Energética. Então, é isso que nós estamos dizendo, pelo fato de nós estarmos estruturados com equilíbrio estrutural, nos leva a uma condição de tranquilidade com relação a essa oferta de energia e consumo de energia no Brasil. Eu desconheço qualquer contenção que qualquer distribuidora esteja fazendo no Brasil. Eu desconheço. Não há notas seletivas. Seguir a ordem dos inscritos, por favor. Desculpa, só para... Desculpa, senhor, senhora. Só para já ensinar a sua notícia. Eu queria saber se há... Algumas empresas dizem, especialistas dizem também, mesmo que essencialmente, que haveria portas seletivas, porque em janeiro, principalmente, isso deve estar extremamente sobrecarregado. E que isso viria de orientação do governo momentânea para essa circunstância. Você quer saber se você puder dar uma resposta completa para você? Eu gostaria... Eu desconheço qualquer recomendação com relação a isso. Acho que nós estamos misturando dois assuntos totalmente diferentes. Uma é uma característica de área de concessão que está atendendo um determinado mercado. E a pergunta que o Daniel falou e que nós estamos falando aqui é oferta de energia no Brasil inteiro. Então, são coisas totalmente... Se uma determinada concessionária tem um problema de distribuição local, ela tem que se entender de acordo com as regras do contrato de concessão dela e da fiscalização da ANEL com relação às obrigações dela. Nós estamos falando de outra coisa aqui. Não tem nada a ver... Não, o governo até é o que eu falei para ela. Nós desconhecemos essas limitações e que, na verdade, a ANEL, como fiscalizadora e reguladora, é que deve estar acompanhando a empresa que está tendo qualquer dificuldade de atender a sua demanda. Mas existe sobrecarga que os especialistas alevam? Existe sobrecarga que os especialistas alevam? Eu disponheço essa sobrecarga. Se existe alguma, em alguma concessionária localizada em determinado ponto, é um problema que ela está avaliando. Agora, sistemicamente, nós não temos esse problema. Secretário, qual é a relação desses desligamentos hoje? Foram pelo menos 16 municípios no tempo que estou atingindo, ou dos 17 no Rio de Janeiro. Qual é a relação com essa onda de calor, que é uma sobrecarga que está causando esses desligamentos? Qual é o motivo desse apagão que estou atingindo? Primeiro, eu acho que vai ser importante esperar a avaliação que o INS está fazendo e está comunicando, periodicamente. Só didaticamente, que eu vou comentar contigo, que sempre que tem uma ocorrência no sistema, existe algum desligamento de carga. E se a ocorrência é de maior porte, ela atua em um esquema de rejeição, que a gente chama de ERAC, rejeição e alívio de carga, quando a frequência atinge um determinado patamar, automaticamente corta para preservar a integridade do sistema. Então, nesse caso, o INS vai avaliar, mas é uma ocorrência que atingiu, sei lá, 8% da carga, 7% da carga do sul-sudeste no momento. O sul-sudeste e o sul-sudeste não é no Brasil? Não, foi basicamente o ERAC aqui, no sul-sudeste, né? Foi dessa ordem, né? E que aí, automaticamente, para evitar que o sistema venha a ter problemas mais sérios, atua automaticamente cortando a carga e preservando um percentual muito maior. Quer dizer, então, se nós... Em função de uma perturbação que ocorreu, que o INS vai colocar aí, depois o CMSE vai fazer as análises necessárias. Agora, em função disso aí, houve uma atuação automática, o sistema é previsto isso, e já corta cargas que foram selecionadas já para estarem nesse esquema automático em cada concessionário de distribuição. Como o sistema interligado sul-sudeste ocorreu nessa interligação para cá, atinge cargas de distribuidoras da região sul e sudeste. Vocês não sabem a ideia da prova que acabou? Boa tarde, Mário Sérgio da Ponte. Duas questões, eu quero esclarecer um pouco melhor. O que o ministro falou ontem de aporte da CDE, eu queria saber se esse aporte teria que ser adicional aos 9 bilhões que já estão orçados, já que, em algumas estimativas, colocam entre 13 a 15 bilhões o buraco que pode estar para as distribuidoras de descontratação, ou se isso vai ter que cair necessariamente na tarifa? E, talvez, esclarecer um pouquinho mais esse ponto, se vocês acreditam que, nesse caso especial, hoje, no SUSE, pode ter havido uma sobrecarga que irradiou esse sistema de defesa, porque, afinal de contas, com os reservatórios mais baixos, talvez o volume de carga que tivesse vindo do sistema do Norte fosse um pouco maior, talvez, se tem essa possibilidade, se vocês trabalham com essa possibilidade. Eu acho que qualquer avaliação, começando pela última, eu acho que vocês têm que esperar a análise do INS e a posição depois que o CNSE vai dar com relação à análise a essa ocorrência. Mas não existe essa figura aí de você estar operando dentro dos limites, mas isso tudo, manda. Essa informação, o INS passou. Então, com relação a outra pergunta, com relação a... É, só lembrar que, quando você fala CDE, tal orçamento, ali está previsto a parte de indenização, está previsto de encargos que eram cobrados do consumidor de energia elétrica e que passaram para o Tesouro porque não tinham nada a ver com consumidor de energia elétrica. São encargos com características de baixa renda e outros que é da sociedade brasileira. Então, é mais natural que seja do contribuinte. E, por outro lado, aquilo que você fala das térmicas com relação ao ano passado, a geração térmica seria igual em qualquer processo. O que existe o ano passado é que o Tesouro, já que a distribuidora é totalmente regulada. Então, nessa parte da compra de energia, a CVA, ela repassa para o consumidor. É que isso aí, então, o Tesouro, na época, antecipou o recurso e para o consumidor vir a pagar de volta em até 5 anos. Esse é o processo que ocorreu o ano passado. Ou seja, esse dinheiro vai direto para a tarifa que você anda? Até 5 anos. Em até 5 anos. Em até 5 anos. Isso é aquela posição que eu falei. O ministro já adiantou ontem que está estudando, mas não tem ainda posição. E interagindo com as demais áreas. Eu acho que vai ser até 5 anos. É da questão, é da questão. É da questão. Eu quero saber sobre a capacidade de investimento de investidura de dinheiro. Eu quero saber sobre a capacidade ociosa nas ferroelétricas. Eu quero saber sobre a capacidade ociosa nas ferroelétricas. E quantas existem, quantas já estão ligadas, quanto ainda pode aumentar a quantidade de energia que está no sistema hoje. E sobre o preço, no mercado livre, o preço é o máximo, como que vai ser o repasse para as empresas? Existe um pouquinho mais do que é todo o preço. Quantas empresas, usuárias de energia, podem ter que pagar mais? São duas coisas. Primeiro, dessa primeira parte da pergunta que você falou, era da... A capacidade do sistema. Quanto tem de... O sistema elétrico brasileiro hoje é em torno de 127 mil megawatts de capacidade instalada. Para vocês terem uma ideia, a ponta do sistema que ocorreu essa semana, que foi recorde, foi 84 mil. Certo? Então, nós temos uma capacidade instalada de potência de 127 mil e a ponta que ocorreu essa semana foi 84 mil. E só para que o sistema elétrico? Não. A capacidade instalada total do Brasil, hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear, biomassa, PCH, total, é dessa ordem. Nós usamos, ontem, o recorde, 84 mil e duzentos e poucos megawatts. Certo? Com relação a termoelétricos, nós temos uma capacidade instalada da ordem de 21 mil megawatts, e que estão despachadas hoje 15 mil e poucos megawatts. Inclui água? Inclui água, sim. Inclui água? Inclui água. 15 mil e quinhentos? É, 15 mil e quinhentos. No IPDO, você vê ali a quantidade que está despachada. Mas não tem aquela diferença, desculpa, de energia, capacidade instalada máxima e média, que você não consegue gerar o ano todo, então, se tem algumas energéticas finais, se quiser, se ela não chegaria... Não, é que aí você está entrando na figura da energia assegurada, energia garantida. Então, nós temos esses 127 mil... É assegurado? Não, é a potência. Não é a energia assegurada. A energia assegurada, aí dá menos, aí está dando 68 mil, 68 mil de média, né? Eu acho que no mês de janeiro, as coisas são 68 mil. E esses 127 mil, então, você não conseguiria ligar tudo hoje? Não, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, uma coisa bem clara para você ter, por exemplo, a bacia de São Francisco. Lá tem 10 mil megawatts de capacidade. Quanto é que nós estamos usando? Está despachando quanto, no máximo? 5 mil. Ah, o resto não pode despachar? Pode. Tem lá 5 mil de reserva. E assim várias outras vizinhas, você faz assim, para operar, para atender ponta, é uma coisa, e energia é outra. Então, existe a capacidade de atender uma ponta de maior capacidade. Não, se você pegar o IPDO, o INS dá ali o disponível. O que eu estou dizendo é que, numa usina hidrelétrica, eu posso não gerar médio, mas eu tenho capacidade de ponta. Então, se a termoelétrica está me garantindo também, na base, eu posso, nos períodos de ponta, usar toda a potência hidráulica de uma hidrelétrica. Então, efetivamente... Não, poderia chegar até quando? 84 mil foi o consumo máximo, né? Não, 84 mil no período do pico, né? Não, ele poderia ser até de quando? É, que não é contínuo. Ele poderia ser até de quando? Essa pergunta você vai ter que pegar para o INS, mas é bem mais pouco. Mas quanto? 5 mil a mais? Não, gente... Tem que conversar aí, tem que pegar quais são os limites. Isso aí é relatório técnico que o INS tem. Eu não tenho de cabeça aqui, por isso que eu não quero falar. Mas o INS tem isso. Não, o ano passado nós despachamos 16 mil. Não, assim como em 2008, sempre que tem um ciclo menor, você já é até. Sobre o preço, secretário? Sobre o preço? Sobre o quê? O preço. Você tinha perguntado sobre... O preço do mercado livre. Até quando pode chegar? Qual pode ser o máximo? O preço, você viu que o PLD, ele é hoje em torno de R$ 800,00 e R$ 822,00. É o preço máximo. Só um comentário sobre o preço do mercado livre. O preço do mercado livre mostra a situação conjuntural. Então, toda vez que a hidrologia está ruim, é natural e é normal que o preço soba. Daqui a pouco chove, quando chover, esse preço desce. Então, a gente não deve confundir uma situação conjuntural, que é esse PLD, que é o preço do mercado esporte, com a situação estrutural e aquilo que, eventualmente, vá para o consumidor. Essa é uma situação, é uma situação agora, do momento. Se vierem as chuvas, esse preço cai. Então, eu acho que a gente tem que, desde o início, a gente está tentando separar essa situação conjuntural de uma situação estrutural. Estruturalmente, a gente tem uma sobra de energia. Então, não tem problema. A gente tem, até 2018, inclusive, com as usinas que vão entrar, nós temos um excedente de energia no sistema. Tanto em termos de capacidade, que é isso que o secretário estava falando, como em termos de energia, que, se for fazer um balanço estático, tem lá um excedente bastante significativo. Então, a gente tem excedente de qualquer maneira. Agora, nós estamos, conjunturalmente, com uma questão de hidrologia pior. E o que esse mercado, esse PLD indica, esse mercado esporte indica, é justamente a situação conjuntural e o preço está mais alto. Daqui a pouco, quando chover, esse preço vai cair. Então, o sistema, ele está funcionando como ele deveria funcionar. Não tem, quer dizer, está tudo normal. Quer dizer, num período mais seco, sobe o preço do mercado esporte. Na hora que isso vier, esse preço cai. Quem está descontratado vai comprar energia mais cara no mercado esporte. Quem não está, está resguardado pelos contratos. Então, está tudo funcionando como tinha que funcionar mesmo. Quer dizer, e ter períodos secos faz parte de quem tem hidrelétricas saber que, em alguns momentos, você pode ter período seco. Isso faz parte da história. O que a gente tem que estar é preparado para quando esses períodos secos ocorrem. E o que nós estamos afirmando? É que nós estamos preparados. É um período seco. É um período, realmente, foi um janeiro dos mais secos dos últimos 60 anos. Mas, nós estamos preparados para enfrentar esse momento. E está tudo funcionando como deveria funcionar. Quer dizer, está tudo funcionando como foi planejado. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é importante. O que é que significa, e o Tomás Quim tocou nesse ponto, esse PLD? Normalmente, quem está contratado no longo prazo, quem faz contrato de compra de energia no longo prazo, não é afetado por isso. Ele está pagando o preço que ele acertou no contrato. Quem é que paga essa diferença? É quem não estava contratado. Bom, hoje nós estamos vivendo um fenômeno, que as empresas distribuidoras, por aquele processo que nós tivemos, que algumas empresas não renovaram a concessão, preferiram entregar a usina em 2015. Esse processo levou a concessionárias de distribuição, que normalmente compram energia para longo prazo, ela não trabalha no mercado de esporte, ter ficado com o nível de exposição que obriga a comprá-la de novo. Aí é que surge aquela figura que foi perguntada aqui com relação a esse aspecto. Então, em função dessa energia e pela liberdade que esses agentes tiveram de não renovar, eles não venderam no mercado que eles vendiam tradicionalmente e ficaram liquidando no mercado de curto prazo. Essa situação vai até julho do ano que vem, quando encerra a concessão e volta para a união essas usinas, e que aí vão provocar de novo uma diminuição da tarifa de energia elétrica, já que acabou o prazo de concessão. E vão ser licitadas, como é o caso de Três Irmãos. ... ... ... ... ... ... Isso já ocorreu ano passado. Exatamente, isso não é bancando. Não, não é bancando, não. O tesouro no máximo adianta e depois o consumidor vai pagar. A gente pode imaginar então que esses empréstimos continuam até junho de 2015. É o que está sendo avaliado, é o que o ministro falou ontem, que está sendo avaliado isso, depois vai ter interações com a área econômica e tal. Mas o ponto importante é que, na verdade, esse processo, ele se encerra em 2015, quando vence essas concessões que não venderam no mercado regulado. Julho ou julho de julho? É julho, né? Secretaria de Filipe. São as concessões que a Semig, a SESP e Copel, é, que não renovaram. Secretário, eu vou insistir nessa questão, ontem nós tivemos um pico máximo do sistema e hoje ocorre um episódio comum desse apagão que atingiu o Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Não há, enfim, o sistema não está, de fato, sobrecarregado. Por que desse episódio ou qual outras informações que você já tem? O sistema brasileiro é um sistema complexo que opera mais de 100 mil quilômetros de linha em 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, ocorrências ocorrem, como vocês mesmos sabem, e apesar de trabalharmos com um nível de confiabilidade de 99, muito alto, né? Mas, de qualquer forma, eventos como esse ocorrem, e vocês sabem disso. Então, todo o esforço que se faz é para minimizar a quantidade desses eventos, mas que esses eventos ocorrem. Agora, eventos como esse, vocês vão ver depois da avaliação que o próprio INS faz com os agentes, e a agência fiscaliza, não tem nada a ver com o estresse do sistema. São eventos que ocorrem, como ocorreu o ano passado, o ano retrasado. Em 2009, nós tivemos aquele lá no sistema do Taipu. Em 1999, nós tivemos o de Bauru. Apesar de que esse é um evento que é 8%. Aqueles, nós estávamos falando em 60%, 70% da carga. Esse, nós estamos falando em 8%. Aquele do Nordeste que nós tivemos o ano passado, em setembro, né? Acho que foi em setembro. Aquele atingiu praticamente 100% do Nordeste. Aqui nós estamos falando que atingiu, então é um evento de magnitude, atingiu 8% e não teve um desligamento descontrolado, porque o Iraque atuou corretamente. Então, é claro que o INS vai ter condições de explicar depois isso. Deixa eu fazer um comentário, só para repetir. Na verdade, sistemas elétricos desse porte existem ocorrências. E não necessário uma ocorrência tenha alguma coisa a ver com o estresse. O Brasil sempre teve grandes ocorrências, ou no mundo, grandes sistemas têm ocorrências e que não têm nada a ver com o estresse. Só um exemplo para a gente que é leigo. Pode ter a ver com o quê, então? Você cobre... Previsão, né? O que o senhor falou em raiva? O que foi? Deixa eu fazer só um comentário, se eu permitir mais. Não, só tem um aspecto que eu acho que é importante entender. Para quem acompanha o sistema elétrico, quando eu falo 99,8,9% de disponibilidade, significa o quê? O ano tem 8.700 e poucas horas. Significa que 0,1% de hora você tem disponibilidades causadas pelo sistema da rede básica, que é a grande rede que cobre o Brasil inteiro. Então, esses eventos sempre ocorrem, às vezes podem ser por queda de torre, às vezes podem ser por queimadas, por exemplo, aqueles do Nordeste foi queimada. Às vezes foi por problema de proteção, uma falha no sistema de proteção. Então, tem uma série de eventos e cada vez que tem uma ocorrência dessa, o Operador Nacional do Sistema faz a análise, a agência fiscaliza, o CMSE cria um grupo. Então, é uma forma muito transparente, até porque essa área você não tem como... não pode esconder para baixo do tapete. Você tem que analisar que você sempre quer evitar que isso se repita. Então, a forma que o setor elétrico trabalha é exatamente de avaliar e avaliar com a maior... faz parte da cultura, com a maior clareza, para que se tem alguma coisa para corrigir, evitar que ocorra novamente. Por isso que é prematuro, numa ocorrência que ocorreu agora, há duas, três horas atrás, você já querer, e ainda mais aqui, a gente está recebendo a mesma informação que vocês estão recebendo. Agora, o ministro vai convocar uma reunião do CMSE, a ONS vai montar aquele grupo para análise de ocorrência, chamando as empresas, e a ANEL vai fiscalizar tudo isso, como é o nosso processo normal. Uma dúvida de ordem, quais foram as agências que foram atingidas hoje? Sul, Sudeste, Oeste e Estado? Aí vocês vão ter que conversar com a gente. Só um minuto, só para lá comentar uma coisa, gente. Eu acho que vocês estão insistindo numa coisa que o secretário já falou. É precipitado agora, o evento que acabou de ocorrer, e que o ONS vai estar analisando, querer forçar a fazer declarações que... É, que não tem. Não tem, quer dizer, então eu acho que... Quer dizer, é... É querer forçar a dar declarações que não se tem ainda. Que isso que eu acho que o secretário está tentando explicar para vocês. Essas informações vão ser apuradas pelo ONS, e na hora, no momento correto, vai ser divulgado, como é tudo feito, mas acabou de ocorrer. Nós estamos aqui, a questão ocorreu lá. E nós viemos para falar de outra coisa. Então, se eu ficar, eu entendo, mas se eu ficar nesse ponto, a não ser que a gente fique criando informação, é muito difícil, eu vou... Eu gostaria de pedir a paciência de vocês, porque eu tenho algumas questões, mas as respostas acho que são úteis. Primeiro, a gente, algumas, algumas, alguns especialistas estão dizendo que, como o colega falou, esse longo das distribuidoras pode chegar a 15 bi. Esse número é conhecido do governo, o governo sabe dessa possibilidade? Esse número é o número real pelo qual eu te conheço trabalhar? Eu desconheço qualquer número, e até porque... Alguém deve estar com uma bola de cristal para prever o comportamento que ele deu o resto do ano. Então, você fazer cálculo pelo pico, é uma temeridade, né? A segunda, por causa daquela antecipação que o Tesouro fez, quanto que vai para a tarifa esse ano? Porque a gente sabe que pode ser dividido em até cinco, a gente não sabe quanto em cada ano, se vai ter esse ano, se vai ter só no próximo? O decreto dizia que era em até cinco anos. E esse ano vai em quanto? Em até cinco anos. Não foi discutido esse ano. Porque algumas empresas já estão fazendo o reajuste, então não entrou, esse ano não vai ter. Não, ainda não... Até porque não terminou, né? Você vai até... Tem concessionária ainda que tem cobertura de decreto até o mês que vem. Eu imaginei que, como algumas começaram a fazer o reajuste, então... Não, não, não teve. Ainda está na vigência aí do... Ele terminou na semana passada, a partir de agora não tem. Não, sim, mas os pagamentos ainda só em março é que vai ter... Sim. Mas não tem nenhuma defesa. É, não tem mais algumas, de verdade. A gente falou sobre térmicas e eu gostaria só de saber, existe, o seu falou de capacidade, existe um percentual de térmicas despachadas hoje? Por exemplo, 80%, 20%. Isso, se você pegar o IPDO do ANS, você vai ver que tem uma capacidade de salário de 21 mil, 20 mil, e ele está despachando 15 mil e 500, quase 16 mil. Está bem, para a conta a gente vai... O senhor disse que o risco não é de 20%. A gente pode trabalhar com algum número para esse risco? Existe um risco hoje mensurável? Eu digo é que, o que eu falei é que, quando você avalia a sanidade de um sistema, é o equilíbrio estrutural, que você está planejando, você está fazendo os estudos de planejamento, e para isso o Brasil adota um critério, que é o 5% de risco, mas sobre a ótica da expansão. Na operação, você está calculando mais proximamente e trabalhando com outro risco. Então, na verdade, quando você quer analisar se o sistema está equilibrado, e é isso que nós vimos dizendo, sempre que se faz avaliações, que já ocorreram em outros anos, é que o sistema está dentro daquilo que foi planejado. Ele está reagindo e se comportando dentro do que a gente esperava. Bom, e já por algumas vezes a gente veio a esse auditório para discutir questão de apagão. Então, como isso tem acontecido com uma certa frequência, não que seja rotina, mas enfim, tem ocorrido, em algumas outras situações o governo disse que estava fazendo o pente fino, que pedia as empresas para reforçar a segurança do sistema, e tudo mais que a gente sabe. Por que esse tipo de operação não tem dado um resultado satisfatório, ou será que o governo considera satisfatório? Porque tem sido recorrente, teve um ano que foram várias vezes seguidas, só para entender a avaliação do governo para esse tipo de evento. Só para entender, o protocolo foi implantado e depois a ANEL, a partir do ano passado, passou a adotá-la no seu procedimento de fiscalização. Então, foi uma grande evolução que nós tivemos no Brasil, que ajudou muito a ANEL, na parceria com as empresas, de melhorar. E nós sentimos essa melhora, foi um lado muito positivo. Agora, eu só te digo o seguinte, é que quando você trabalha com o sistema desse porte, se você tem uma disponibilidade de você ter 99,90% ou 80%, você está trabalhando dentro do que há de recomendado ou de utilizado em grandes sistemas de potência no mundo. Cada país, claro, tem os seus conceitos. Nós temos países, por exemplo, que só consideram apagões quando corta mais de 10% da sua carga. Só que dependendo do país, um país de 10 mil megawatts, cortou mil megawatts, isso é um grande apagão. Agora, tem países que cortou 100 mil megawatts, ou 99 mil megawatts, e não é um grande apagão. Então, depende do nosso conceito, o conceito que se usa. Nós analisamos todos. Esse aí, por exemplo, que é de médio porte... De hoje. É, de médio porte, está sendo analisado pelo INES, vai ser analisado pelo CMSE e pela própria fiscalização da ANEL. Mas, de qualquer forma, a única coisa que eu posso dizer é aquilo que eu já comentei antes. O sistema foi planejado para manter a integridade e com esses que a atuação correta desse esquema de rejeição é a livre de carga. É a informação que o INES passou, operou normalmente. O comentário que eu quero fazer sobre isso, eu nem ia falar sobre essa interrupção, mas acho que um comentário importante é o seguinte. Aparentemente, estou falando aparentemente, porque o INES ainda vai ter que analisar. O sistema funcionou como tinha funcionado. Por quê? Porque evitou que o Sudeste, por exemplo, apagasse. O que aconteceu? O que poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido o que aconteceu em outros eventos que apagou o Nordeste todo, apagou uma região toda. O que o secretário estava explicando, que eu vou tentar traduzir? Quando acontece um fenômeno, um acidente, foi o que aconteceu, quer dizer, um problema qualquer aconteceu, um problema físico. Para você evitar de apagar toda uma região, você tem um sistema que faz você cortar pequenas cargas em certos lugares. Você corta pequenas cargas em certos lugares. E isso evita aquele efeito dominó de apagar uma região inteira. Eu estou falando que é muito prematuro, temos que esperar o INES analisar, mas aparentemente, aparentemente, houve um sucesso nessa operação. Por quê? Porque o sistema funcionou, cortou pequenas cargas em algumas regiões e não houve um desligamento geral. Eu estou falando aparentemente, porque nós temos que aguardar a análise do INES. Então, houve um avanço aparente, ainda tem que ser confirmado, mas aparentemente, um grande avanço em relação a fenômenos do passado, como o último no Nordeste, onde esse sistema eventualmente não cortou as cargas e aí você apagou regiões inteiras. Então, é claro que isso ainda tem que ser confirmado pelo INES, tem que ser visto, mas é isso, quer dizer, se isso ocorreu dessa forma mesmo, foi um avanço, porque não se apagou uma região inteira. Queria fazer um outro comentário que eu acho que é importante, que estava embutido nas questões aqui. Não se tomou, como o secretário disse, uma decisão sobre a questão do que vai se fazer com essa questão das distribuidoras. Mas uma coisa eu posso afirmar, o governo não vai deixar que as distribuidoras tenham impacto além do que elas podem ter. Isso vai ser analisado pelo Tesouro, pelo PQ Direito, e vai se tomar a decisão que for. Mas só para tranquilizar, e isso a gente pode falar, é uma coisa que eu tenho certeza que pode falar, e o ministro falou ontem, né? Isso está sendo visto, e não se vai ter, então, para tranquilizar todos os mercados, distribuidoras, que elas não serão impactadas além daquilo que elas podem suportar e pagar pelos espaços das terras. Acho que isso é importante para tratar o bairro. Não, mas o quanto vai ser discutido essas coisas. Estou só falando o seguinte, a mensagem é, as distribuidoras não serão impactadas além daquilo que a saúde financeira delas permite se aportar. E o consumidor? O consumidor é a questão da ANEL que vai analisar os reajustes de cada... Eu acho que o aspecto mais importante disso é que o Tomás Quim quis dizer é que, primeiro, nenhuma distribuidora foi responsável por ter causado isso. A descontratação está acima do que ela normalmente teria. Isso eu já falei, a causa, aquelas concessionárias e os contratos que venceram que preferiram esperar até 2015, julho de 2015, para devolver a concessão enquanto isso levaram a energia que habitualmente estava no mercado regulado para ficar liquidando no curto prazo. Então, esse fenômeno está sendo bem avaliado pelo governo e estudado com a fazenda e a hora que tiver esse equacionamento desses impactos que estão ocorrendo, nós vamos trazer exatamente. Então, indo na linha do que o top-ministro já falou ontem, que o Tomás Quim citou, na verdade, é passar uma mensagem de tranquilidade que está sendo bem avaliado, já que está bem diagnosticado as causas e as consequências que você tem nesse processo. Márcio, eu só um comentário a mais só, não poderíamos nem dizer agora por quê, porque como o Márcio bem disse, o que acontece? Nós estamos no meio, começando o período úmido, ninguém tem bola de cristal para saber quanto, como é que vai ser a hidrologia daqui por diante. Se chover muito e desligar as térmicas, o tamanho do problema é um. Se não chover e ficar o tempo todo ligado, o tamanho do problema é outro. como é que a gente pode dar a solução sem saber qual é o tamanho do problema? Então, nós estamos num momento que tem que esperar, ver o que vai, qual é a hidrologia, ver como é que vai reagir os reservatórios, ver o tamanho da questão e uma vez tendo o tamanho do problema, aí analisar como é que vai ser dada a solução. Mas agora, sei lá, se daqui ao final de fevereiro começa a chover e começa a desligar as térmicas. O tamanho do problema é outro. O problema do ano passado já se sabe o tamanho que poderia ser a partir desse ano. Não, porque a questão do ano passado parece uma questão boa, a gente não quer aumentar a tarifas. A questão do ano passado tinha um prazo para poder pagar e isso vai ser feito no prazo que tem que... Até cinco anos. Até cinco anos que vai se passar. Não, mas eu acho que tem que entender o seguinte, tanto a distribuidora que eu falei é involuntária, essa descontratação não foi causada por ela nem o consumidor. Então, todo mundo sabe que isso aí o Tesouro ele fez tipo um empréstimo e que vai receber. E às vezes a confusão de valores que misturam o valor da indenização do ativo que venceu a concessão, valores de baixa renda, valores de luz para tudo, é tudo contra CDE. e aí mistura e bota valores. Ou então partem de premissas, que é aquilo que eu falei, você quer um número? Ótimo, aí o cara faz o cenário que vai gerar técnica na base o resto do ano. Aí o valor é X. Agora, é razoável dizer isso? Eu acho que eu só vou repetir um aspecto que eu acho muito importante e talvez a principal mensagem e eu falo com muita tranquilidade que nós já tivemos participando de reuniões com vocês em outros períodos, em 2008, em 2013 e 2014, de dizendo do histórico de vazões que ocorreu, nós tivemos um janeiro muito baixo, o histórico de vazões nós temos desde 1930 e essa é uma série que foi ruim, apesar de dezembro ter sido muito bom, mas de qualquer forma quando você planeja o sistema e planeja o que ele tem que atender, você considera situações muito mais severas que essa. Então, em você tendo o sistema em equilíbrio estrutural, que é a situação que nós temos hoje, então a mensagem que o Ministério quer passar é de extrema tranquilidade com relação ao sistema que foi planejado, ao sistema que foi implantado e que está trabalhando dentro das suas condições para aquilo que ele foi projetado. Só uma complementação rápida antes do final do mapa. Eu diria que o sistema elétrico nosso está passando para grande prova e está passando por ela. Ano passado tivemos pior situação do Nordeste dos últimos 80 anos, tivemos agora o pior janeiro dos últimos 60 e estamos aí com o abastecimento ocorrendo, tudo ocorrendo como normal, quer dizer, acho que essa que é a mensagem que a gente queria passar. muito obrigado. Obrigado.